Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste, porque eu tenho a pistola, mas era que a pistoleira. DJ, prepara o som, que o show vai começar. Eu quero ver a galera, toda geral, dançar. Solta a batida do beat, essa é hit do herão. Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Eu vou botar fogo no teu parquinho. Vai! Da, do, bom, da, da, bunda, dá no chão. Da, do, bom, da, da, bunda, dá no chão. Da, do, bom, da, bunda, dá no chão. Da, do, bom, da, bunda, dá no chão. Deixa eu te falar, deixa eu te falar, mulher. Já sofri demais. Agora eu tô sem sentimento. Vamos lá! Lando a saia! A culpa é de Ricardo e Rafael Moura! DJ, prepara o som, que o show vai começar. Eu quero ver a galera, toda geral, dançar. Solta a batida do beat, essa é hit do herão. Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Se acendida vem descendo, dando bunda, dá no chão. Da, do, bom, da, da, bunda, dá no chão. Da, do, bom, da, da, bunda, dá no chão. Da, do, bom, da, da, bunda, dá no chão. Da, do, bom, da, da, desce, desce o rabetão. Da, do, bom, da, da, bunda, dá no chão. Da, do, bom, da, da, mexendo o rabetão. Tchau, tchau, tchau.